Oi, galerinha! Tudo bem? E no vídeo de hoje, eu estou aqui com a minha mamãe E a gente vai jogar... Estou bom, gás! Gente, esse aqui é o personagem da minha mãe, o meu é uma linda bonequinha, o IT E, gente, ó, nessa época de frio, eu ensinei minha mãe a jogar Estou bom, gás E lá está nós duas para fazer mais um desafio Um desafio, né, gente? Eu acho que nesse eu não vou ganhar Ah, mãe, que triste Porque, né, gente, é muito difícil, porque vai lá pra lá, o controle trava E é um pouco difícil E a mamãe apanha horrores no jogo, né, filha? Aham E, gente, será que a minha mãe vai levar, tipo, uns capotes? Será que ela vai sair do mapa? Será? Será que ela vai conseguir chegar em primeiro lugar? Será? Eu vou estar chorando Então, vamos lá? Bora! E vocês vão dar más notas, ou boas notas, para mim e para a mamãe E muitas risadas É, e muitas risadas engraçadas, né, gente? Porque esse vídeo é jogando com a mamãe Estou bom, gás Bem engraçado Então, bora lá ver o que vai dar Bom, galerinha, já vai chegando no vídeo deixando seu like, inscrevendo aqui no meu canal Minha papãe está indo lá pro meu Instagram É Alice Bom, galerinha Bom, galerinha Bom, galerinha Como eu disse pra vocês Eu vou jogar com a minha mãe Estou bom, gás E, gente, esse vídeo vai ser muito legal e muito engraçado Eu e minha mãe vamos dar bastante risadas, né, mami? Vamos sim, certeza É, mami? Porque a mamãe é péssima no jogo Não é, gente? Porque minha mãe é iniciante Eu já sou profissional Gente, eu sou nube A gente é nube, nube E, gente, se vocês quiserem mais vídeos de jogos Tipo, Toca Life, Skirt Teacher, mais Estou bom, gás Mais Ladybug Ou outros jogos Que eu já estou planejando um Se vocês quiserem, deixa muito like nesses vídeos Em todos os meus vídeos Partiu jogar? Bora! Duas nubes No mesmo jogo Vou te convidar, mamãe Bom, galerinha Eu já vou começar aqui Convidando minha mãe, ok, mami? Ok, a gente Vou personalizar com duas carinhas Jogo normal Convidar E, gente Aqui no Aqui no Estou bom, gás Meu nome é Bom Tempo Kids, né, mami? Peguei o nome do meu canal E, gente, o nome da minha mãe é Bom Tempinha Não, o seu é Bom Tempinha E o meu é Bom Tempo Kids Que eu estou com o seu telefone Ah, verdade, gente Porque a gente trocou de telefone para gravar Nossa Senhora Essa fase é muito legal Hã? Essa é boa Ah, eu gosto da fase Nessa fase Ó, nós estamos Você é essa Cabecinha rosa E a mamãe É quem, Alice? Essa leão aqui O leãozinho branco, né? Olha, mamãe Fica parada Porque eu queria te mostrar Vamos juntinhas, ó Tá Olha lá, mamãe Minha mãe Minha mãe A gente não pode parar, não Olha pra você ver Tá todo mundo correndo na nossa frente Minha filha Vem Você ficou pra trás Mas também, né, mãe? Você nunca me espera Eu não Eu sou mais ruim que você Você? Eu tenho que ir na frente Pra aproveitar Que eu tô conseguindo Cadê você, Alice? Ué, eu tô lá atrás É porque, mamãe Eu sou noob Você quase morreu Eu vi Eu vi Eu vi Ai, meu Deus Eu não esperei Eu tô em segundão, mamãe Você já passou, mamãe? Passei Ai, meu Deus Eu vou morrer de novo Morrer de novo, mamãe Posso passar, mamãe? É lógico Eu gosto de passar, gente Porque quando eu jogo É... Mamãe, como você tá jogando aqui Eu gosto de esperar ela Mas não Hoje eu não vou esperar Hoje eu vou passar Ai, você não Eu tô engarranchada aqui Passei Fiquei qualificada Eu vou passar também Gente, eu tô espionando a minha mãe Você tá espionando Tá me espionando, Alice? Aham Eu vou passar também Gente, eu não consegui Será que eu vou, Alice? Vai Vou não, Alice Olha o tanto de gente que tem aqui Alice Vou não, filho Vai sim, mãe Vai, mãe Consegue Ai, consegui Uhul Parabéns Nossa, gente Gente, eu espionei Tô vendo aqui vários amigos Todo mundo morreu junto Acredita, mãe? Agora vai começar a próxima Não vai, filho? Aham Será qual fase que vai ser? Eu espero que não seja aquela Que a minha mãe não consegue passar Ah, então na hora que seja A minha preferida A do gelo Você vai fazer a do laser, mãe? Não sei A do laser você consegue? A do laser eu consigo Ah, essa daí também é difícil, não Mais ou menos Não, essa é fácil Eu não gosto dela Mas você gosta, né? É, vamos lá Eu tô aqui Do outro lado Olha, Alice Não, gente A gente tava Vamos pro mesmo lado direito? Aham Ô, gente Olha aqui Eu vou passar Ai Ô, gente Eu vou passar Ai Mãe Deixa eu falar Gente, eu vou passar Aí na hora que eu passar Eu vou espiar na minha mãe O que você acha, mãe? Legal De passar depois De passar Ixi, Alice Eu acho que eu nem vou chegar no final Tô levando tanta marretada aqui Vai só oito Olha, Alice Vai só oito qualificadas Pois é Eu não vou passar não, filho Ah, mamãe Não, ela consegue A mamãe gravou muito ali no começo Não, você consegue Tem só duas pessoas E você, tá onde? Eu já tô Eu sou a primeira É? Gente, eu fui a primeira Nossa senhora E eu tô lá longe Minha filha do céu Isso é porque a mamãe falou Que a mamãe gostava dessa fase Gente Minha mãe vai conseguir Minha mãe vai conseguir Ai, eu me perdi aqui Eu não tô acostumada A jogar com o Leãozinho Eu achei que eu era Amiga da frente Será que eu vou conseguir? Ai, mamãe Você consegue Você consegue Vou não, Alice Vou não Olha lá Só tem dois Olha lá Os meninos Você vai, você vai Você vai, mãe Mas você vai Você vai Ah, não Mãe, por que você vai fazer isso? Eu caí Agora vai você Tá Vai você e tenta passar Você tem que chegar em primeiro, né? Mas você pode me esperar E você fica me espionando? Sim Vou te espiorar Minha mãe vai me espiorar Eita, mãe Essa fase é chata Tô com medo Não, você vai conseguir Será? Tomara Gente Eu já saí tortinha Vai, 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 vai Isso Ai Tô em primeira Aí, Alice Você vai conseguir Se você não cair Você vai conseguir Só não cair, né? Aham Ah lá, tá vendo? Você vai ganhar, meu amor Aí, mãe Só falta você Você Não pode cair Aí vai lá e eu caio A mãe enrolou naquela fase Ela levou muita marretada Por que você foi levar Tô com marretada, mãe? Você vai conseguir Ah, não, Alice Foi boba Foi burra Gente, ó Ai, não Mãe, mentira que eu vou morrer Por causa dessa fase Não é possível Vai, vai, vai Vai, vai Ai, gente Agora aí concentra Tá Cadê? Isso Espera Vai no de lá Gente, a câmera foi torta Por que, né? Deu certo? Deu Uhul Foi qualificada Tchum tchá tchá Tchum tchá tchá Consegui, mãe? Muito bem Mãe, posso mudar de personagem? Pode mudar de personagem Pra gente jogar mais uma vez Pode ser? Mais duas Eu vou aqui trocar de personagem E vou aproveitar E vou trocar meu emoji Ó, gente Vou pôr esse lindete Eu vou Pôr isso aqui, gente Ó, vou trocar isso aqui E vou pôr Eita Mãe, posso te convidar? Pode Só mais uma vez, viu, Alice? Viu Porque senão eu vou ficar pagando muito mico aqui Nossa, mãe A galerinha Agora você é o ETzinho Eu vou continuar com o meu leãozinho branco Tá, olha aqui, mãe Eu esqueci de trocar Então vai com o leãozinho branco Eu sou linda, olha aqui Ah, é Eu sou linda, gente Eu sou a laranja Eita Ó, mãe Demora demais, né? Vai, agora vai começar Ah, dá até pra te chamar Sonequinha Tomara que não seja aquela fase rosa Eita Aquela que a mamãe erra Ai, mãe Tomara que seja do gelo, né? O pessoal vê como eu sou boa Mentira, não sou não Fase do gelo? Fase do gelo? Fase do gelo? Fase do gelo? Ai, não pode ser a rosa, Alice Se for a rosa, a mamãe não vai conseguir Eu acho que foi ser a rosa É o lado do gelo Ai, não é a rosa Ai, não é a rosa Ai, não é a rosa Tá bom Essa aqui não dá pra passar Vamos ver se eu vou conseguir Ai, tomara Ai, esse é do ladinho A gente tá do ladinho Gente, eu sou careca Ai, meu Deus E eu sou eu? Ai, mãe Esse ET é muito devagar Tô, não tô? Hã? Uh! Mãe, esse ET é muito devagar Ele é chato Ai, esse ET é devagar Eu falei que você Eu não gosto dele, não Não, mas também Eu já joguei com ele Você gostou? Gente, eu não vou chegar no final da fase, não As bolas me jogou fora Ai, mãe Vou passar Vou passar Olha lá Tô levando uma retardadorada, Alice Mãe, eu não sei Eu acho Olha Nossa, Deus Alice, eu acho que eu não me dou muito bem com o leãozinho Por quê? Eu gosto daquela menininha de cabelinho rosa Mãe, eu tenho abelhinha Você poderia ter posto abelhinha? É mesmo Abelhinha, você gosta? Você gosta da abelhinha? Eu acho que eu já joguei com abelhinha Já Nossa, Alice, eu não consigo sair daqui, ó Mãe, gente Uma vez que você é pego pelas bolinhas Ó, ele não Ó, perdi já Ó, gente Eu ia espionar a minha mãe Porque, gente Eu acabei de... Você ganhou? Você passou? Aham, passei E, gente Eu ia mostrar pra vocês ele na fase da minha mãe E ela levando Cada porretado das bolas Eita, Lele, essa fase é difícil Vai lá, eu vou te olhar Vou te... Levada, Alice Essa fase é boazinha demais Os carrinhos É, gente Essa fase, ela começa torta Vocês viram que eu tive que virar a tela Minha mãe não consegue virar, né, mami? Eu ainda tô aprendendo É, minha mãe é iniciante E, gente, eu tô com medo, sabe do que, mami? Do que? Mas são só oito qualificados Eu não sou boa nele Vai sim Vamos lá Vocês acham que eu vou conseguir? Vai, pulo, pulo, pulo Pulo, pulo Próximo Vai, isso Aí, aí A parte difícil passou Agora a parte é falsa A parte difícil? É, meu amor Agora é só você pilotar o carro, não é? É Pronto Eita Peguei aquela coisa, né? Ô, dá licença Sou eu Gente, eu atrapassei o migo E o migo me atrapassou Gente, aquela parte lá É a parte difícil dessa fase Mãe do céu, não vou ganhar Não vou conseguir Vai, Alice Aí vai, viu? Você nem bateu na... Na... Cancela Cancela? Ah, chegou no final, amor É, foi a primeira Fê, Maria Levou uma dentada Do... Do jacaré Ai, gente Já viu aquele jogo Que vocês apertam assim No dente do jacaré? Eu gosto Eu amo esse jogo Foi o que aconteceu comigo Ele me amassatou meu dedo Porque a gente tem um jogo Que você aperta no dente E a boca fecha Foi o que aconteceu comigo É E, gente Minha mãe não tá aqui É, a mamãe não conseguiu Passar Essa fase é muito difícil Eu nunca passei ela A mamãe tá me atrapalhando Gente, eu não vou conseguir Eu fui a última É um só É um só Eu não vou conseguir, gente Sabe por quê? Porque essa fase Ela é uma das fases mais difíceis Difícil Difícil É, mas difícil para mim Ela é muito difícil A mamãe nunca chegou no final Nunca? Mentira Mas você tá... Não, mas Alice Mas você tá indo muito bem Mas eu acho que já tem gente Vai, 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 vai Espera passar Isso Aí só basta eu morrer Não, não Sim Tem uma coisa... Tem uma coisa... Tem uma coisa na sua frente? Tem Tem Um cara vermelho Ai, era esse Ele tá atrás Era ele Vai que você tem chance, minha filha Era ele que tava atrás de mim Ele morreu ali, gente Ele morreu aqui Mas, 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 ele passou? Não, ele não Não, você, querido Ai Ai, mãe, mãe Tô com medo Ele tá junto comigo Não, não, não Não, não Ele morreu E você passou? Passei De novo Gente, as duas vezes eu ganhei minha memória Ele morreu em todas É Eu sou péssima nesse joguinho Eu tô aprendendo Que notas que vocês dão para minha querida mamãe? Muito bem, Alice Que nota que você me dá, mamãe? Nota 10 E pra você eu dou nota 5 Alice Eu dou nota 5 pra minha mãe Vamos fazer o seguinte Oi, 5 e meio Eu vou treinar mais pra gente jogar de novo Pode ser? Sim, na próxima vez Minha mãe vai ganhar E aí, galerinha Gostaram desse vídeo? Então deixe muito like E inscreve aqui no meu canal Se vocês querem mais vídeos de Estabal Guys Junto com a mamãe Ou se vocês quiserem Posso trazer outros vídeos, né, mamãe? É isso aí, Alice Bem legais pra vocês Então Beijinhos Mua E aí, papco E aí, abririu as pessoas Beijinhos Tantamba E aí, gente E aí, gente